O que você fez para você? O que você fez para a Pabllo? Leão da Tim de Judá. Onde você viu esse desenho? O quê? Onde você viu ele? Eu copiei. Nossa, ele manda bem. E esse? É o Richarles. É o Richarles? Que massa, hein, mano? Você tá doidão, hein? Você quer vender por quanto pra mim? Ah, pode ser dois ou mais. Dois euros ou mais. Dois euros ou mais? Alguém tem dois euros ou mais aí? Quatro euros? Vai dar os dois ou mais, então. Dois em cada um. Então, toma. Obrigado. Parabéns. 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 Parabéns.